Música Ontem foi um dia, 11 horas e 20 minutos, ontem foi um dia em que a bancada amazonense no Senado Federal venceu mais uma batalha para manter os incentivos da Zona Franca de Manaus e tentar reverter o decreto presidencial que diminuiu o desconto do IPI, os créditos do IPI de 20% para 4%. Quem acompanhou as notícias nacionais, principalmente da TV Senado, acompanhou todo o trabalho da bancada amazonense especialmente o senador Omar Aziz, Eduardo Braga e Vanessa Graziottin para poder derrubar por meio de motivação dos outros senadores que trabalharam também votando o decreto legislativo que derrubou o decreto presidencial. Então a gente viu aí mais essa vitória da Zona Franca de Manaus eu estava pesquisando hoje cedo alguns posicionamentos nacionais e muita gente criticando, dizendo que tinha que manter, tirar os incentivos pessoas que não entendem que todos os incentivos da Zona Franca de Manaus são para preservar a floresta, preservar a floresta amazônica. Então a gente vê aí todo esse trabalho contra a Zona Franca com muita tristeza com muita falta de respeito com relação aos amazonenses. A gente tem um vídeo onde o senador Omar Aziz se manifestou nas redes sociais e falou nas redes sociais sobre mais esse trabalho vitorioso da bancada amazonense no Senado e a gente vai ver agora. Roda para mim aí. Acabamos de aprovar o decreto legislativo que derruba o decreto do presidente que tirava a vantagem comparativa. Aqui no Senado nós fizemos a nossa parte. Tanto eu como a senadora Vanessa, como o senador Eduardo Braga quero agradecer a todos os senadores que nos ajudaram para que a gente pudesse agora derrubar um decreto ofensivo à competitividade da Zona Franca um decreto que tirava a nossa competitividade e que era ilegal. O presidente tem que aprender a respeitar os amazonenses, tem que respeitar o povo amazonense. Nada fizemos de errado. Nós estamos fazendo a coisa certa. preservamos a Amazônia e queremos continuar trabalhando para desenvolver não só o Amazonas como o Brasil. Parabéns a todos aqueles que deram aquele apoio para nós para que a gente pudesse conseguir essa grande vitória nesse momento. E olha, é isso mesmo. O presidente Michel Temer atua praticamente contra o Amazonas. Aquela velha história teve que reduzir, resolver um problema que ele criou por uma queda de braço com os caminhoneiros, teve que reduzir o físico ou fita do diesel, criou todo um problema porque isso tudo foi em decorrência do que aconteceu com a Petrobras e sobra para a gente, sobra para o Amazonas. E aí o pessoal pensa que a bancada amazonense não está trabalhando, né? Que não está fazendo nada não, não é assim não. Os amazonenses estão bem longe de vocês, mas a gente não está calado e cego nem morto não. está muito vivo e muito atento ao que está acontecendo. Ninguém vai deixar passar em contrator por cima da nossa cabeça, não. Fala sério, pelo amor de Deus. A gente está com o senador Omar Aziz na linha, nesse momento, que vai conversar com a gente sobre todo esse trabalho que foi feito desde a decisão do decreto presidencial do Michel Temer, que trouxe esse prejuízo, que queria trazer esse prejuízo para a Zona Franca, até a revisão desse decreto, o cancelamento desse decreto, com a aprovação do decreto legislativo que aconteceu ontem no Senado Federal. Senador Omar Aziz, bom dia, me ouve? Bom dia, Márcia, bom dia, os ouvintes da TV Em Tempo e o programa Agora. Estou ouvindo muito bem você. Ontem a gente acompanhou aí nas redes sociais, principalmente, que ainda bem que elas existem, porque foi praticamente de imediato a atuação de toda a bancada amazonense. E o senhor também fez ali todo um pronunciamento para deixar já todo mundo a par do que estava acontecendo lá em Brasília. e a gente viu que foi uma luta bem feroz com a colaboração de outros senadores de outras regiões, mas todo mundo junto em pró da Zona Franca. Como é que se deu aí esse trabalho na tarde de ontem lá no Senado? Senador, me ouve? Não sei se a ligação... Eu estou sem retorno de áudio do senador Omar Aziz. Vamos tentar recuperar. A gente está com um probleminha na linha, eu não consegui ouvir a resposta dele. Ele está me escutando, mas eu não estou... Senador, está me ouvindo? Não estou conseguindo. Produção, por favor, resolve essa situação da conversa com o senador Omar Aziz. Você acompanha nesse momento em mais em que ele discutia lá com todo o Senado, defendia o ponto de vista com relação a essa briga que foi travada em prol da Zona Franca contra a presidência da República, que acha que a gente está aqui calado, que a gente não faz nada, que não, eles vão aceitar, vai ficar tudo bem. Não, não é assim não. Mexendo com o incentivo previsto na Constituição, garantido pela Constituição da República, a Constituição Federal de 88, que está ali prevendo o incentivo da Zona Franca. E não pode mexer assim, porque traz toda uma insegurança jurídica. O grande X da questão, nessa discussão toda em que o presidente Michel Temer acabou trazendo esse decreto presidencial, que prejudicava muito o setor de concentrados na nossa Zona Franca, traz justamente essa insegurança jurídica. Vejam vocês, a Zona Franca de Manaus, ela para poder ser atraente para os empresários, aqui com o Chicão, para ser atraente com os empresários, precisa ter todo aquele incentivo fiscal, porque o empresário vem de mala e cuia. Ou seja, traz todo o incentivo dele, pega, faz, constrói o prédio que ele vai trabalhar, faz a contratação de pessoal, contando que dali a 20 anos, 10 anos, ele está seguro de ter os incentivos dele garantidos pela Constituição Federal. Aí vem o presidente da República, assodadamente, rapidamente, na surdina, agindo contra a Zona Franca, agindo contra os amazonenses, porque é isso que acontece, ele age contra os amazonenses, determina um decreto presidencial de diminuição de alíquota dos concentrados, ele diminuiu o desconto de 20% para 4%, um baque enorme na indústria de concentrados, e achou que ia ficar por isso mesmo, que ia aceitar direito, que ia aceitar caladinho. Não é assim não, que a banda toca, não é assim não. São 11 horas e 26 minutos, a gente conseguiu recuperar o contato com o senador Omar Aziz, Vanessa. É, a gente está com, pois é, a gente está aqui com o áudio aqui no estúdio, você está acompanhando todo esse trabalho, um trabalho que foi feito com o senador Omar Aziz, com a bancada amazonense, senador Eduardo Braga, Vanessa Graziotin, que esquece divergência, esquece partido, e brigam pelo apoio à Zona Franca de Manaus. Então isso tudo serviu para dizer o seguinte, o Amazonas, ele é um estado que tem legislador, ele é um estado que tem poder legislativo, e poder legislativo representado por pessoas que são firmes, fortes, que estão ali lutando e brigando pelo benefício do Amazonas. Senador Omar Aziz está na linha, está me ouvindo agora? Estou, estou, Márcio. Obrigado aí pela paciência, porque realmente às vezes a comunicação fica ruim. Como é que foi o trabalho ontem? Me conte aí, como é que foi essa luta para poder manter o benefício do concentrado aqui na Zona Franca? Na semana passada, nós tentamos votar e não deu coro, porque o governo retirou os senadores da base, para que não desse um número de 41 senadores. Só pode abrir o placar, o painel eletrônico, com 41 senadores votando, ou votando a favor, contra, se abstendo, mas tem que ter a presença de 41 senadores. Ontem, com muita luta, a gente conseguiu colocar 46 senadores, e conseguimos que, com 29 votos favoráveis e 10 contra e 6 abstenções, nós conseguimos derrubar no Senado o decreto que o presidente tinha feito há quase dois meses atrás, prejudicando e tirando a competitividade de um setor importante, que é o setor de concentrados, que faz o xarope dos refrigerantes aí no estado da Amazônia, e que gera emprego, tanto na capital, como gera emprego em Maués, gera emprego em Presidente Figueiredo, Boa Vista do Ramos, onde é produzido Guaraná, onde você produz também açúcar macaco, no município de Presidente Figueiredo, porque se gera muito emprego indireto. E talvez seja o único setor que a gente tem na Zona Franca, que gera emprego no interior da Amazônia. Então, além disso, era uma medida equivocada do presidente, porque ele passa por cima da Constituição, que garante essa competitividade para nós, e mais ainda, cria uma insegurança jurídica muito séria para o estado do Amazonas, e para a Zona Franca de Manaus. Eu sempre disse para todos aí no Amazonas, olha, eu não estou lutando pelo setor de concentrados, eu estou lutando pelo modelo Zona Franca. Hoje, é com os setores concentrados. Amanhã pode ser o pó de duas rodas, informático, elétrico e eletrônico, e assim por diante. Qualquer crise que o Brasil tenha, vamos lá diminuir os incentivos que a Zona Franca tem para a gente tapar o buraco dos erros que o governo federal vem cometendo. Isso não é de hoje, de muito tempo. E essa luta, ontem nós precisamos fazer isso agora à tarde, Márcia. Eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem que ser votado na Câmara, às 16 horas. Eu, acompanhado dos senadores do Amazonas e mais a bancada federal, estaremos no gabinete dele pedindo para que ele coloque em votação o regime de urgência na Câmara, para que a gente possa tentar também na Câmara derrubar. Aí, sim, nós voltaríamos ao que era antes. Eu espero que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível agora na Câmara. No Senado, nós já fizemos o nosso papel, e eu espero que na Câmara os deputados, apesar de poucos, possam também conseguir essa vitória dentro da Câmara dos Deputados Federais. Senador, eu vi os vídeos que circularam pela internet, e foi engraçado porque a gente viu que vocês saíram catando senadores ontem para poder ter a sessão, para poder acontecer a sessão. Ou seja, fizeram um trabalho mesmo de ir lá com os pares, e houve o apoio de muitos senadores, né? Ainda bem. Deixa eu lhe falar. Nós tivemos, por exemplo, quando chegou para ter o quadragésimo primeiro voto, eu pedi ao senador do Hélio Cruz, né, que estava no plenário, para ele votar. Aí ele virou para mim, disse, olha, uma orientação do governo para que a gente não vote. Aí eu disse, Hélio, eu tenho um projeto seu, que está na minha mão, eu dou o parecer hoje para a gente votar, deu o parecer, mas em compensação eu queria que você votasse. Foi quando a gente conseguiu o quadragésimo primeiro voto, através dessa negociação, que a gente fez o plenário. Mas teve uma participação muito grande da senadora Valeta, do senador Eduardo Braga, minha participação. Não é uma vitória de um, é uma vitória de todos, eu tenho que deixar isso muito claro. E não era uma questão partidária, não era uma questão partidária, não era o MDB, PT, PSD, não. E tem senadores do PT que votaram a favor, tem senadores do PT que votaram contra. O MDB é a mesma coisa. E assim por diante dos outros partidos. Por quê? Porque o governo federal tem uma base forte dentro do Senado, e mais. E eles espalharam para os senadores que os estados estavam perdendo recursos. Mas veja só, isso vem desde a época do Fernando Henrique, esses benefícios para os concentrados. Passaram os oito anos do Fernando Henrique, passou oito anos do Lula, passou praticamente cinco anos da presidente Dilma, e agora o Temer, e eu digo isso para você, de uma forma assodada e responsável, nos faz isso com a Zona Franca de Manaus, vendo que existe um desmatamento enorme na região amazônica, graças à falta de investimento na economia sustentável, e fazendo isso com o Estado, que depende muito da economia, da sua economia, da Zona Franca de Manaus. Senador Omar Aziz, muito obrigada pela participação hoje, muito obrigada por ter vindo hoje aqui, e a gente agora espera progresso em outras batalhas que o Senado deve ter que travar junto com a Câmara também, que é os recursos para desenvolvimento, para pesquisa e desenvolvimento, e recursos também para o Centro de Biotecnologia, mas isso aí já é assunto para uma outra conversa. Muito obrigada pela participação hoje. Muito obrigado, Márcio, um abraço aos ouvintes e telespectadores da SBT, da TV em Tempo e do programa Agora. Muito obrigado. Muito obrigada. 11 horas e 33 minutos, a gente acabou de falar com o senador Omar Aziz, que ontem travou uma verdadeira batalha junto com a bancada amazonense no Senado, também o senador Eduardo Braga e a senadora Vanessa Graziottin, para derrubar o decreto presidencial que prejudicava o setor de concentrados aqui da Zona Franca. O presidente Michel Temer, simplesmente na calada da noite, como ouvia a senadora Vanessa Graziottin dizendo ontem, decidiu diminuir de 20% para 4% o crédito de concentrados do IPI, do Imposto de Produtos Industrializados e ele achou que ia ficar por isso mesmo. Não ficou. Ainda bem, conseguimos derrubar ontem no Senado e agora vai para a Câmara para aprovar, mas o pior já passou e a gente já está vendo esse trabalho da bancada amazonense em benefício da Zona Franca. O pessoal já está com a Zona Franca, eu vou te contar, viu? 11 horas e 33 minutos. Vamos lá trazer informações para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa. A Justiça Eleitoral apreendeu material de campanha antecipada, o que é crime eleitoral. É que esse tipo de ação ainda não está liberado e desde sábado algumas restrições estão valendo, ou seja, você não pode ainda andar com camisa, fazer panfletagem, fazer toda essa série de publicações e de divulgações de nomes de candidatos e já estão querendo fazer. É ilegal. A gente acompanha agora. Nesta segunda-feira, a Justiça do município de Maués flagrou a distribuição de camisas em apoio ao delegado Mário Mello, que é pré-candidato a deputado estadual. E imediatamente ele foi orientado a retirar. Se não tirar, a única coisa que eu vou fazer é informar e não avisei. Condutas como essa podem ser consideradas propaganda antecipada, que é um tipo de crime eleitoral. Por isso, o TRE está de olho desde janeiro deste ano. Na 1º de janeiro, há distribuição gratuita de bens, valores, é considerada uma conduta vedada. Uma segunda data para essas condutas, 10 de abril também já passamos por ela, se refere àquela questão de não poder mais haver revisão geral de remuneração dos servidores públicos. No último sábado, mais condutas foram proibidas, como pronunciamento em rádio e TV, participação em inaugurações, dar aumento a servidores públicos e veicular qualquer tipo de propaganda institucional. Os juízes eleitorais de primeiro grau, na eleição geral, eles possuem poder de polícia. Então, caso haja alguma situação que o eleitor entenda pertinente e comunicar a justiça eleitoral, os cartórios eleitorais estão disponíveis para isso. Além disso, ele pode procurar o Ministério Público. Aqui na capital, também procurar os cartórios eleitorais e a comissão de propaganda, que também já está instalada. A corte, inclusive, está de olho na disseminação de notícias falsas pelas redes sociais. Criou até um comitê para fiscalizar a divulgação de fake news. A UAB também está de olho nas irregularidades eleitorais. O Comitê de Combate ao Caixa 2 e à Corrupção Eleitoral já recebeu denúncias de uso da máquina pública e de pré-candidatos usando as redes sociais para fazer campanha. Inclusive, a ação que fez a justiça eleitoral barrar a entrega de equipamentos agrícolas pelo governo do Estado partiu do comitê. Se perceber alguma irregularidade nesse processo político, como aliciamento de eleitor, como uso da máquina pública, como abuso de poder econômico, como abuso de poder político, pode encaminhar as denúncias ao Comitê Estadual de Combate à Corrupção que nós de lá vamos formular de forma precisa, com provas e com fundamentação jurídica ao Ministério Público Federal. O eleitor também pode ajudar. Denúncias podem ser feitas pelo 999779680. Olha, acabei de receber aqui uma pergunta, o pessoal que começa a apostar, a colocar outdoors, divulga por qualquer meio o nome do político sem ser dentro do período eleitoral, também é ilegal. Eu não estou falando da divulgação individual, individual, por exemplo, num carro, tem lá um adesivo, uma camisa, individualmente, quando você demonstra sua preferência pelo candidato, tem uma coisa. Agora, campanhas coletivas, divulgação coletiva, tem um grupo de pessoas, como foi esse o caso que a gente acompanhou aqui, era um grupo de pessoas já fazendo campanha antecipada para o político. E outra, gente, vou dizer uma coisa para você, isso aqui é uma forma de você avaliar o político que você quer votar. Porque se o político quer dar jeitinho, quer dar jeitinho com a lei eleitoral, ele vai querer dar jeitinho lá em cima também. Então, não caiam nessa. Vamos votar no político que está obedecendo a legislação. Porque quem faz um sexto, faz um cento. Não dizia assim os nossos antigos, as nossas vozes e tudo? Quem faz um sexto, faz um cento. Se a partir de agora, já na época da eleição, já descumpre a lei eleitoral, vai descumprir lá em cima também. 11 horas e 37 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer notícias agora sobre a nossa ponte. Famigerada ponte, gente, que vive um problema. Quem usa a ponte Felipe Dau tem reclamado da falta de segurança. Até o posto de fiscalização da entrada da ponte está desativado. E a gente acompanha agora na reportagem. São três quilômetros de extensão. É a principal ligação de Manaus com os municípios da região metropolitana, mas que enfrenta problemas. Primeiro a iluminação, que o governo tentou resolver, mas na cabeceira da ponte a escuridão é grande. Mês passado, uma obra de revitalização da iluminação chegou a ser feita. O custo? Cinco milhões de reais. Mas as câmaras de segurança ainda não estão funcionando. Foi aqui que um piloto da Força Aérea Brasileira desapareceu. As imagens do circuito de segurança poderiam ter ajudado, mas elas estavam desligadas. A principal reclamação por aqui continua. Apesar da pouca iluminação, a sensação de insegurança ainda é grande. As guaritas de fiscalização que deveriam ter policiais estão assim, fechadas. Quando tinha a guarita ali, a gente via os guardas, a gente se sentia mais um pouco seguro. Agora não, a gente não vê. Como aqui é um ponto que muita gente caminha, então tinha que ter mais segurança, ter uma pessoa aqui na guarita, porque geralmente acontece assalto. Esta professora sempre traz a família para caminhar aqui na ponte. Mesmo com a pouca iluminação, ela diz não está tranquila. É importante aí que as autoridades olhem um pouquinho mais para cá, até para que se torne algo bem prazeroso para as famílias. Uma triste, uma ponte tão bonita que foi referência, todo mundo falou, época de outubro rosa, ela ficava rosa, época de novembro azul, ela ficava azul, na época da copa de 2014, ela ficou lá verde e amarela. Então, é muito triste a gente ver a nossa ponte largada desse jeito, que já foi vítima de roubos, de fios de cobre e tudo isso. E aí a gente vê essa situação toda que a gente está acompanhando agora aí. Olha, 11 horas e 39 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente está vendo aí a nossa ponte e aí a gente está trazendo para você e ainda tem esse caso aqui, ainda tem esse caso do rapaz que se jogou da ponte supostamente, foi encontrado o corpo dele e que ninguém tem a certeza absoluta, né? 11 horas e 40 minutos e a gente vai para o intervalo, viu? Vamos para o intervalo e a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade mais um motorista de um aplicativo de passageiros que foi feito refém enquanto o veículo dele foi tomado de assalto por criminosos. Uma adolescente de 17 anos está envolvida no crime. É daqui a pouquinho. E aí